Logo na entrada do supermercado tem a placa alertando sobre o decreto estadual. Não é permitido o acesso de mais de uma pessoa da mesma família. O cliente passa pela barreira sanitária, medição de temperatura e álcool em gel. Há também lavatório. Na hora de pegar o carrinho, todos são higienizados. Acho isso muito importante, sim. O cuidado está sendo bom. Nos corredores, demarcações de distanciamento. Os caixas têm proteção acrílica. Essa unidade conta ainda com um processo de desinfecção a cada 10 dias. Além da limpeza diária, a loja inteira recebe um produto especial para eliminar vestígios do novo coronavírus. Quem é do grupo de risco, como o seu hélio, aprova os cuidados. O idoso faz um alerta para quem não usa máscara de proteção. Eu acho que a pessoa, no mínimo, está sendo injusto, está sendo sem responsabilidade com as outras colegas. Com as outras pessoas. Porque se ele não é do grupo de risco, mas com certeza ele tem parente, tem amigos do grupo de risco. Então, se ele acha que ele não corre perigo, ele não precisava estar levando perigo para os seus familiares e para os seus amigos. Então tem que usar máscara. Tem que usar, tem que fazer a higienização e se cuidar ao máximo. Nesse supermercado aqui de Goiânia, um detalhe faz toda a diferença na hora do cumprimento dessas normas. Aqui, se o cliente desobedece o uso obrigatório de máscara, por exemplo, é flagrado por mais de 100 câmeras do circuito interno. Qualquer atitude fora do novo normal, o cliente é chamado a atenção. Já existia a central de vídeo monitoramento. Agora, a equipe está de olho no cumprimento das regras do decreto. O gerente justifica que toda a orientação é para cuidar da saúde coletiva. Quando a gente vê que o cliente desobedeceu alguma regra, tais como o uso, a falta do uso da máscara dentro das dependências do mercado, nós o abordamos gentilmente, cordialmente, pedimos para que ele recoloque a máscara. Esse é um exemplo. Ou seja, um serviço que era utilizado para pequenos furtos, roubos e furtos, hoje é utilizado para monitorar esse pessoal que insiste em desobedecer as regras de segurança. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar no coletivo agora, mais do que nunca. Neste outro supermercado, entrada e saída ficam separadas. Eles controlam o número de pessoas com um pequeno bastão de acesso. A capacidade é de até 130 clientes em todo o espaço. O controle de temperatura começou semana passada e sem máscara não entra. Dentro é proibido degustar qualquer produto. A cada cliente que efetua o pagamento é feita a limpeza da bancada e da máquina do cartão. Com cuidados e bom senso, todos se ajeitam para enfrentar essa fase difícil da pandemia. O primeiro passo é o supermercado preocupar em cuidar da saúde do cliente. E após isso, o cliente também tem que fazer a sua parte, que é se cuidar, se prevenir, usar a máscara devida e assim respeitando as recomendações das organizações de saúde.